Princesa? O que aconteceu? Você está... É... Diferente? Eu tô feia, tudo bem. Bom, então foi alguma coisa que você comeu? Porque eu disse pra ele que esses ratos não eram uma boa. Eu disse... Não! É... É que eu sou assim desde que eu me lembro. Como assim? Olha, eu nunca te vi assim antes. É que isso só acontece com o pôr do sol. A noite de um jeito, de dia de outro. Esta será a norma. Até achar o primeiro beijo do amor verdadeiro. E assumir a sua verdadeira forma. Oh, que lindo! Eu não sabia que escrevia poesia... É um feitiço! Ah! Quando eu era menina, uma bruxa jogou um feitiço em mim. E toda noite eu fico desse jeito. Esta horrível besta! Fui posta numa torre à espera do dia em que meu verdadeiro amor viesse me salvar. E é por isso que eu tenho que me casar com o Lord Fargo amanhã, antes que o sol se põe e ele me veja. Assim! Tá legal, tá legal! Calma lá! Não é tão ruim assim! Você não é tão feia, olha... Eu não vou mentir, você tá feia! Mas você só fica assim à noite! O Jurek é feio sempre! Mas, burro... Eu sou uma princesa. E não é assim que uma princesa deve parecer. E se você não casar com o Farquaad? Eu preciso! Só um beijo do amor verdadeiro pode quebrar o feitiço. Mas sabe... Você é um tipo de ogro? E... Um Shrek? Bom, vocês têm muito em comum? Shrek? Um Shrek? Um Shrek?